Querida mãe Sempre foi assim, eu dava tudo para poder voltar atrás Para te ter minha mãe ao pé Querida mãe o tempo passa e não volta mais Mas deixou marcas no meu coração E não me lembro quando me levavas Querida mãe pela tua mão Ai que desejo minha mãe, ai que desejo Desse caldinho, dessa sopa de feijão Acompanhado com um pratinho de peixe Oh minha mãe, ai que linda de feijão E à noitinha quando o meu pai chegava Sempre contente, sorridente e brincalhar Oh minha mãe, são coisas que não se apagam São coisas lindas que ficam no coração Querida mãe, o tempo passa e não volta mais Mas há quem diga que a vida sempre foi assim Eu dava tudo para poder voltar atrás Para te ter minha mãe ao pé Querida mãe o tempo passa e não volta mais Mas deixou marcas no meu coração E ainda me lembro quando me levavas Querida mãe pela tua mão Oh minha mãe, meu padrinho e minha avó Deram-me amor, deram-me amor e coragem Mas com o tempo, minha mãe, tudo acabou Pois eu já vi que a vida é uma passagem Ai que saudade, minha mãe, ai que saudade Esta saudade bate à porta tanta vez O tempo passa, minha mãe, o tempo passa Mas não apaga o que eu sinto por vocês Querida mãe, o tempo passa e não volta mais Mas há quem diga que a vida sempre foi assim Eu dava tudo para poder voltar atrás Para te ter minha mãe ao pé Querida mãe, o tempo passa e não volta mais Mas deixou marcas no meu coração E ainda me lembro quando me levavas Querida mãe pela tua mão Querida mãe, o tempo passa e não volta mais Mas há quem diga que a vida sempre foi assim Eu dava tudo para poder voltar atrás Para te ter minha mãe ao pé Querida mãe, o tempo passa e não volta mais Mas deixou marcas no meu coração Ainda me lembro quando me levavas Querida mãe pela tua mão Querida mãe, o tempo passa e não volta mais Ainda me lembro quando me levava Querida mãe, o tempo passa e não volta mais Querida mãe, o tempo passa e não volta mais